Vinte chamada perdida, essa hora da madrugada Não enche meu saco, se não atendo é zica Se atendo dá treta Larga minha orelha, larga minha orelha Larga que agora eu tô com mó bombom Ebolando pro paizão, já feri meu coração Encontrei é médio bom, eu encontrei é médio bom Aquela sentadinha dela me deixa firmão Amor bye bye, beijão no coração Aquela sentadinha dela me deixa firmão Amor bye bye, beijão no coração Aquela sentadinha dela me deixa firmão Amor bye bye, beijão no coração Aquela sentadinha dela me deixa firmão Amor bye bye, beijão no coração Que ela manda sentadão Manda sentadão, manda sentadão Manda sentadão idelity Que ela manda sentadinha Ah, 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 ah